Além de tudo, tudo deixarei Muitas vezes é assim Eu sei falar do amor Sem muitas formas E estações Mas a última era Sua promessa deu De levar o povo à eternidade Tenho vivido o fim Esperando aquele momento E o mundo que eu sou Está desmaçado em sua palavra Hoje Minha fé Perder De levar daqui Eu nunca ouvi Uma promessa igual Toda a eternidade O dia É Sarawak É Sua Perder É Sua Perder Toda a eternidade O dia Eu nunca ouvi Eu nunca ouvi Sua Perder E Sua É Sua E a Maria, a sua palavra, até ao fim E não importa, falta que seja a sua vida Remanecerá, firmando sua palavra Vê seus corações me amei Me levará daqui No ar, o fim A cabeça igual A eternidade, o dia Será para o agente Em sua presença As luzes me levarão Minha fé nele Me levará daqui No ar, o fim Uma promessa igual Na eternidade, o dia Verá o tal o agente E a sua presença As luzes me levarão Amém Que Deus te abençoe a todos Muito bom dia Ora no teu irmão e diga Que Deus te abençoe, irmão Deus te abençoe Se dá um sorriso para teu irmão Não trinque a cara Amém Graças a Deus Deus te abençoe a todos Podemos assentar Que Deus te abençoe a todos Podemos assentar Que Deus te abençoe a todos Nós somos reconhecidos Que Deus te abençoe a todos E também A predisposição De nos encontrar Nesta manhã E a predisposição De nos rencontrer Ce matin Para nos encontrar Com o Senhor Para encore Nos retrouvailles Avec l'Eternel Hier J'étais ici Avec os jovens Foi muito bom C'était Beaucoup Três bons Beaucoup de jovens Estavam aí Assistiram Beaucoup de jovens Estavam lá E que Deus Passe abençoe a nossa juventude E que Deus te abençoe a todos Notre jeunesse Temos aqui Alguns agradecimentos Nous avons ici Quelques remerciements E aussi Des témoignages Des remerciements De la part De notre sœur Rosa Luiz Remercie A notre Seigneur Jésus Christ Por la proteção Que me concedeu Durante a minha viagem Por la proteção Que ele me accordou Pendant mon voyage Elle était Aux Etats Unis E por la graça D'être de novo Avec l'Assemblée Je remercie Por vos prières E en particular Le pasteur Nunes Que ele vos bénisse Notre sœur Sois-la bienvenida Je pense que Vous étiez En quarantaine N'est-ce pas C'est comme cela Que ça doit être Le diacon Sera un Mais Irmã Non Irmã Você veio de viagem Fica un pouco Là Il m'a fait Chatea Le diacon Dis à une sœur Restez Vous êtes venu Des voyages Restez Un peu La sœur S'est fâchée Nous sommes A un moment Un peu difficile Que de vous bénisse La pandémie Existe La pandémie Est réelle Aujourd'hui Même si quelqu'un Morte Je veux dire Que morreu Tanta gente De coronavirus Non C'est mentira Non morreu Ninguém Aujourd'hui même Beaucoup de gens Que sont tés De mourir Ont dit Que le maire C'est une invention Non Que voulez-vous Que c'est la vérité Alors Notre prière Que Dieu nous aide Que possam Encontrer Une vacine Et qu'on trouve Un vaccin Et que la vie Retourne au normal Nous avons Des témoignages De notre frère Cardoso Neto Marc Cardoso Vous pouvez venir Vous pouvez venir Vous-même Parler Je vais vous donner Deux testemunions Ici Si Dieu fait une chose Pour vous C'est bon De témoigner Devant la congrégation De l'Assemblée Si petit Que je sois C'est bon De l'Assemblée Et témoigner De l'Assemblée A ingratitude Ce n'est pas Une bonne chose C'est bon Cardoso De l'Assemblée Passat Quando acabei De orar Fui a uma pasta A primeira folhada Que dei Encontre De l'Assemblée De l'Assemblée De l'Assemblée Também De l'Assemblée A procura Não encontrava E ela voltou Para me perguntar Se já tinha orado A irmã fina Ah sim Disse não Ainda não Orei Pronto Acabei Fui orar No dia seguinte De manhã Voltou a faltar água E eu vou Vou para o tanque Para ver Como Estava tudo calmo Eu Para o fundo Do 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 tanque Vejo Já tinha olhado Antes Não viu nada Sim Já tinha procurado Dante uma semana E tal E não encontrava Mas quando orou Orei No dia seguinte Fui lá E encontrei Os óculos De manhã De danque Peguei Do anzol E tem o tanque Que Deus seja louvado Deus te abençoe A irmã Pelo testemunho Que deve O benício Para o teu maillage Quer dizer que se tem alguma situação C'est-à-dire O que importa A situação Peu importe la situation Que vous avez Priez Dieu Ainda bem que tem Uma esposa Que disse Já orou Bien que l'a une épouse Que a dit Que vous avez déjà prié Ainda não Pas encore Alors priez E quando orou E quando il avait prié Il avait trouvé Les linettes Que é o nome Do Senhor Jesus Se é louvado E que le nome Do Senhor Jésus Se é loué A jamais Vamos nos colocar De pé Nous allons nos mettre De beaux Pour Pour la parole De Dieu Cristo Já nos preparou O manjar Que nos buscou E agora Nos convida A cei Au célestia Manâ E de graça Deus nos dá Vem fome em todo o almoço Vence-a, vence-a O mestre chama, vence-a Aleluia Hoje é poder, poder saciar Todos nós nós nos tem brincos Alguém fim transformou Vem fome em todas as ervas Vence-a, vence-a Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Obrigado por tudo Senhor, por os testemunhos, por os agradecimentos do Senhor que nos foram passados nesta manhã. Este matin, continue a operar no meio de nós. Venha Senhor Jesus Cristo, a palavra que nós lemos, a palavra que nós lemos, a palavra que nós lemos. Escarte o homem, que não seja homem falando do Senhor, mas Deus falando do Senhor. Mas Deus falando do Senhor, mas Deus falando do Senhor. Pernodos, nós nos remettemos a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Podemos assentar. Podemos assentar. Hã um tempo, esta parte estamos a falar sobre a estatura de um varão perfeito. Há um tempo, nós estamos falando sobre a estature de não parfait. Essa nature divina, não sei se o diabo pode colocar aqui para mim. Deus quer que todo material, aquilo que ele é, passe para sua igreja. Portanto, isto aqui é chamada natureza divina. É lá que é chamada natureza divina. A natureza de Deus. Estamos a continuar. Lebrana me diz, no primeiro age da fé, o mensageiro foi Paulo, o mensageiro foi Paulo, foi a era de Éfésio. C'était a era de Éfésio. A segunda era, a deuxième age, portanto, a era de Éfésio, cependant a era de Éfésio, com o mensageiro Paulo, com o mensageiro Paulo, e a sua virtude e a fé. E a sua virtude e a fé. E a sua virtude e a fé. E a segunda era, a irinéu. E a segunda era, a segunda era, a irinéu. A segunda era, a qual que é? A segunda era, a deuxième era, é Smyrna. C'est Smyrna. Smyrna. A sua virtude, a virtude. E a terceira era, e a troisième age, Pergam. A sua era, foi a science. A seu mensageiro foi Martin. E a quarta era, a quatrième étape, a quatrième étape, a colomba, foi a era de Tiatira. E a quinta era, a cinquième age, o messager foi Luther, foi Sardes. C'était Sardes. E a virtude de Sardes foi a patience. E a sexta era, a sixième age, John Wesley, como messager, E a sua virtude e a piété, foi a era, c'était l'âge de la Philadelphie. E, a ultima era, le dernier age, que era de la Odyssée, que c'est celui de la Odyssée, e a qu'un messager, Eli. Nous savons que c'est Eli, c'est William Marion Branham. A sua virtude, a notre virtude, c'est notre virtude, c'est l'amour fraternel. C'est pendant que Dieu a commencé à donner aux prophètes les vertus, de la même manière que Dieu a bâti son église, pour qu'ils arrivent à la stature de l'homme parfait. Pour que nous y arrivons, nous devons passer d'une étape à l'autre jusqu'à arriver à la perfection, la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour divin. Si ces choses sont en abondance en vous, ils ne seront pas oisifs par la connaissance de votre Dieu. Et en quoi que nous sommes en train de parler à ce sujet, ma prière que vous dites à Dieu que je n'ai rien de cela. Nous avons vu que la foi est le fondement, la foi est la révélation. Nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de qui veut, ne dépend pas de qui courre mais de Dieu lui-même qui fait la miséricorde. Même si vous voulez vous sauver vous-même aujourd'hui, vous n'arriverez pas. Si vous voulez vous perdre vous-même, vous n'arriverez plus non plus. Tous ceux qui ont connu arriveront à la perfection. Amen. Nous avons ici la foi, nous avons la base, nous avons le fondement, nous avons la fondation et après la foi, j'en ai la vertu qui veut dire la force. Jésus avait la vertu et une force était sortie de lui pour guérir cette femme qui avait perte de sang pendant 12 ans et après la vertu, j'en ai la science, la connaissance. C'est beaucoup important la connaissance. C'est beaucoup important. Même dans nos jours, chaque jour, vous devez avoir une certaine connaissance. Si vous êtes médecin, vous devez avoir une certaine connaissance. Mais cette connaissance n'est pas celle de la médecine, mais celle de la parole de Dieu. Pourtant, le connaissance est beaucoup important. Pendant la connaissance, c'est beaucoup important. Ici, comment est-ce que vous, en tant que médecin, vous ne savez même pas écrire le nom d'une personne? Qu'avez-vous appris un médecin qui ne sait même pas écrire le nom d'une personne? Un médecin qui fait des examens ne sait pas écrire mon nom? Alors, quel genre de médecin êtes-vous? Si vous ne savez pas écrire même mon nom, comment est-ce que vous allez me faire une opération? Alors, il n'y a pas comment. Alors, vous devez aussi avoir la connaissance. La science, la parole de Dieu aussi, vous devez avoir la connaissance. Et après, la connaissance, la science, le discernement, vous rejoignez la tempérance. Voyez que la tempérance, quand vous arrivez à la tempérance, vous êtes déjà au milieu du parcours du chemin. La foi, la vertu, la science. Patience, piété, l'amour fraternel. La tempérance est au milieu. Si vous arrivez à avoir la tempérance, c'est-à-dire que vous êtes déjà au milieu du chemin. Vous êtes à avancer très bien. Ici, c'est la partie difficile. La chose commence à devenir difficile. commence à se rétrécir. Le prophète dit que la tempérance qu'il parle ici, c'est la calme. C'est savoir maîtriser la circonstance. C'est savoir avoir la maîtrise de soi. Il peut y arriver des problèmes dans votre famille. Mais vous avez un contrôle. Mais tu as un contrôle. Tu as une tempérance. Tu as la calme. Tu sais répondre avec du calme. Tu es un cordeille. Tu es un agneau. Tu sais ne pas être arrogant. Tu sais savoir avoir calme en toutes choses. Ça, c'est la tempérance. Saber non-estar à critiquer les autres. Saber contrôler votre langage devant votre sœur. Saber ce que vous allez parler contre votre frère. Et ne pas injurier les autres. Critiquer l'autre parce que tu es nerveux. La tempérance est la calme. Saber créer une bonne atmosphère. Nous avons vu cela avec le frère Branham. Les vendredis nous avons parlé de la tempérance. Comment est-ce que le prophète est arrivé à la maison et a trouvé tout le monde nerveux. Il a trouvé la sœur et son épouse nerveuses. Il a trouvé les enfants à crier d'un côté à l'autre. une agitation totale dans la maison. Des moments que nous arrivons à la maison, vous trouvez que l'ambiance n'est pas bonne. Les enfants sont en train de crier la femme nerveuse. Le prophète dit quand il avait trouvé cette situation-là, il avait commencé à produire une autre atmosphère. Il a commencé à produire une bonne atmosphère. Il dit que nous sommes des producteurs de l'atmosphère. Nous sommes capables à nous-mêmes de produire une bonne atmosphère et changer le parcours des choses et changer la atmosphère de la maison. Qu'est-ce que le prophète avait fait quand il avait trouvé la maison comme ça? Il était parti à la cuisine et il a pris les habits du cuisinier. Il a pris les assiettes et a commencé à faire la vaisselle. M'en suis, j'ai pensé comme vous. Quand un homme fait la vaisselle, il est inféminé. Jusqu'à ce que j'ai lu le message qui est normal. Le prophète a commencé à laver les pratres. Le prophète a commencé à faire la vaisselle. Oui, faites la vaisselle, lavez les assiettes. Ça veut saluer les assiettes, c'est normal. Soit ce n'est pas seulement un patron à la maison. Le bout de papier est tombé au sol. Non, femme, prends ça. Fais ça. Donne-moi un verre d'eau là-bas. Non, sois un gentleman et va prendre de l'eau pour toi. Tu as mangé et prends l'assiette et laves. Et ta femme aussi est un être humain et elle se fatigue aussi. Ça ne coûte rien faire quelque chose. Moi, j'ai fait mon café et petit déjeuner à la maison pour moi et manger. Quand je termine tout ce que j'ai sali, là, je place dans un bassin et je lave. Si tu me trouves à laver les assiettes, ne dites pas les pasteurs inféminés, je lis le prophète. C'est normal, ça. C'est normal. Et quand il a commencé à produire cette atmosphère, lui, le prophète, en lui, il a commencé à prier. Il n'a pas prié à haute voix, mais il a prié dans son cœur. Seigneur, prends mon épouse, prends mes enfants, regarde l'ambiance à la maison, regarde la atmosphère de la nervosité de la maison. La atmosphère qu'elle a commencé à produire. Il a dit que d'ici à peu l'irmain commençait à sourire. La doule de super de temps elle a commencé à sourire. La atmosphère a commencé à changer la maison. le prophète dit que d'ici à peu tout était bien. Pourquoi ? À cause de la atmosphère qu'elle avait produite. À cause de la tempérance qu'elle avait eue. Quand nous avons une bonne tempérance, nous produisons une bonne atmosphère vers nos frères, vers nos soeurs, vers nos enfants, vers nos parents. La atmosphère que vous produisez produit un résultat. Le prophète me dit parfois qu'il arrivait que j'entrais chez quelqu'un sans même prier. Et quand je sortais, la personne était guérie. Pourquoi ? À cause de la atmosphère. Produce une bonne atmosphère envers ton frère. Produce une bonne atmosphère envers ta soeur. Produis une bonne atmosphère. Si ton mari est nerveux, fasse le possible de produire une bonne atmosphère et invente à quelque chose. En vous, priez pour lui. Vous verrez que tout ira bien bientôt. tout changera parce que tu as produit une atmosphère chrétienne. Tu as produit une bonne atmosphère et après la science et la tempérance. Le nervosisme. Le manque de maîtrise. Le nervosisme. Même nous comme motoristes. Même nous comme chauffeurs. Dans le volant, vous devez avoir la tempérance. Sinon, vous commencerez à ingirir tout le monde. Même si vous ne parlez pas dans le cœur, vous êtes débrouillé. La réponse que vous lancez à notre collègue chauffeur montre que vous n'avez pas de tempérance. mais quand vous avez de la tempérance, vous avez de la calme. L'autre jour, j'étais au volant pour le conduire. J'ai fait un manœuvre dangereux et le chauffeur et le collègue m'a injuré. M'a injuré d'une manière bonne. Inclusive ma mère. Vous savez. Mais moi, j'ai vu ce qu'il a parlé. Cela n'avait rien dit pour moi. J'ai eu la calme. J'ai eu la tempérance. J'ai dit excusez-moi. Et c'est terminé. C'est cela que Dieu veut. C'est cela que Dieu veut que vous ayez la tempérance. et vous aidez la calme. Que vous sachiez réagir dans les circonstances adverses. La chose commence à devenir difficile. Il commence à se rétrécir. Manque de la tempérance. Aujourd'hui, vous dites frère, Dieu vous bénit. Chalôme. Nous serons ensemble au ciel. Oh, bien amados. La même personne quand vous allez chez vous. Vous commencez à les critiquer. Vous commencez à parler mal de lui. Vous savez, ce frère-là est comme ça. Cette soeur est comme ça. Vous voyez la même personne avec qui vous avez dit Dieu vous bénisse bien amados l'irmain. Bien amados l'irmain. Nous serons ensemble au ciel. La même bouche que vous bénissez. La même bouche quand vous arrivez chez vous. Vous voyez ce frère-là. Vous voyez cette soeur-là. Vous voyez ce frère-là. Ce qu'il a fait. Vous manquez de la tempérance. Vous manquez la maîtrise de vous. Vous allez manquer le ciel pour cela. Que Dieu nous ajoute. Que Dieu nous vienne en aide. Dieu donne moi la tempérance. Donne-moi du calme. Donne-moi la maîtrise. Devant n'importe quelles circonstances. Billy Paul dit que il ce qui impressionna beaucoup parce qu'il savait contrôler la circonstance. Ce qui a impressionné beaucoup c'est qu'il savait contrôler la circonstance. Les cas pouvaient être difficiles dans la famille. pouvaient être difficiles avec les voisins. Mais ils savaient les contrôler. Il y a des frères qui ne parlent même pas avec ses voisins. Ils sont si recueillis. Ils sont si compliqués. Ils sont si difficiles à lider. Des réponses qui ne sont pas bonnes parce qu'il manque de la tempérance. Même si on a frappé son enfant. Même si on a ingéré son enfant. sachez réagir comme chrétien. Et après la tempérance nous avons commencé par la foi. La vertu. Ensuite la tempérance. Après la tempérance joignez la patience. excusez-moi j'aimerais que vous chantiez. Mais vous pouvez venir chanter. Ou alors vous allez chanter à la fin. J'aimerais qu'ils chantiez. J'aimerais caminhar por fé e não por visão mesmo para o invisível que o Senhor Jesus Cristo pois ele prometeu que reina é porque aham e também estrada de gozo quando cair de tentações pois seja perfeito e trazer aquele lugar perfeito sendo provado o e tentar ainda em meio a luta podemos ter para medir a prova da nossa fé sobre a paciência por que meu padre me salto ele me dá forças para prosseguir chegamos numa virtude que você não pode obter a paciência senão passar por test sem o sofrimento é uma virtude que você tem que sofrer primeiro tem que sofrer primeiro e a sofrimento que você vai passar e que vai produzir a paciência não há paciência sem sofrimento Deus quer provar a tua paciência Deus quer provar a tua fé as dificuldades vão acontecer você ora 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 priei e priei você dirige ao mont para prier nada você vai consagrar alguns dias nada rien porque Deus está detestado para ver se você tem paciência para ver se você tem paciência para ver se você que produzirão de paciência na vida você or 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 nada Deus quer testar a paciência para ver onde você está se você ficará si serão enfermados se continuarei o você vai desanimados Deus quer provar Deus quer testar a tua fé ano após ano des anos após des anos no fim do ano e à la fin do ano o pastor diz que Deus abençoe que Deus abençoe este ano será uma bênção para vocês eu vou orar para vocês eu vou prier para vocês quem tem uma pétição faça isso faça isso e eu coloco no pól e eu vou orar para a chair eu vou orar para a pétição você faça sua requer no ano o début do ano pastor or pastor pri prononce de benediction para a sablé mas você vê que janvier fevere março nada abril maio maio ano está passando o que você pediu você não está ver nada mas você vê o irmão ali Deus l'ajudou a irmã ali Deus l'ajudou o irmão ali Deus l'ajudou l'ajudou mas para você mas para você mas para você que orou tant que a beaucoup prier que confiou tant que se confiou beaucoup que deu a sua pétição que a donna sa requête e os jours passam sem receber nada Deus l'ajudou Deus l'ajudou prouver votre foi um ano dois anos dois anos três anos três anos quatro anos quatro anos cinco anos cinco anos mesmo dez anos nada rien você não pode ter paciência você não pode ter paciência sem passar por des esprev por des dificuldades da vida que produzirão que produzirão a paciência são as dificuldades da vida que produzirão de la paciência Deus quer te provar Deus quer te testar Deus quer testar Jesus que é que você vai fazer que é que você vai fazer no meu mensagem você vai só buscar bons materiais você vai só para buscar a vida boa é que você vai só para procurar a vida boa então Deus quer te provar Deus quer te testar para ver você na verdade para ver a sua verdade. A sua base é solida. É solida. Compreende o que você vai fazer no message. E aí você passa por dificuldades. Aí você passa por luta. Você passa por luta. Da oeste, agora, agora, agora. Você vai lá. Você vai prieir, você não é guéri. A paciência. A paciência. Você diz, oh. Você diz, oh. Depois dessas coisas. Depois dessas coisas. Em quinto lugar. Cinqui a moment. Queremos paciência à nossa fé. Nós queremos joindre a paciência à nossa fé. Se temos fé. Se nós temos fé. A mesma fé. Produz paciência. A mesma fé. Produz paciência. Agora, a paciência. Maintenant, a paciência. É o passo seguinte. É o passo seguinte. Na construção desta estrutura. A construção desta estrutura. Você sabe que Deus tem o material mais fino em seu edifício. Você sabe que dia, o material é o mais fino em seu edifício. Se você, quão pequeno nós somos. Se, quão pequeno nós somos. Pôde ver onde nós estamos. Você pode ver onde nós estamos. Temos glórias. Nós donamos glórias. Nós donamos gritos. Nós donamos de crios. E demais coisas. E muitas coisas. A causa da nossa fé. A causa da nossa fé. Mas quando chegamos a estas coisas. Mas quando chegamos a estas coisas. Deus não pode edificar-nos na forma da estrutura. Ele não pode nos edificar a forma, a maneira da estrutura. Não nos pode formar porque faltamos tanto estas outras coisas. Ele não pode nos transformar porque não mancamos tantas coisas. A paciência com o quê? A paciência com o quê? Que classe de paciência? Quelle genre de paciência? Portanto, temos duas vertentes. Cependant, nós temos duas vertentes. Pensem a paciência com Deus. Nós temos a paciência com Deus. E a paciência com o teu irmão. E a paciência com o teu irmão. A paciência com o teu irmão. A paciência com o teu irmão. E a paciência com o teu irmão. A paciência com o teu irmão. Que tipo de paciência? Quelle genre de paciência? Primeiramente, nós devemos ter paciência com Deus. Se você tem fé genuína, então terá a paciência genuína. Eu quero ouvir um amém. Você não pode ter a paciência, se a sua base não está boa. Se o seu fundamento não é solido, o Abraham diz, você só vai ter a paciência genuína porque você tem fé genuína. Se você não tem fé genuína, se você não tem fé genuína, não pode ter a paciência. Mas quando você tem fé genuína, você tem a base, a fé verdadeira, a fé autentica, e esta fé genuína, que produz a paciência, que produz de la paciência, não importa o tempo que vai passar, a minha fé me diz, a minha fé me diz, que eu vou obter, eu vou obter. Se a fé, se a fé genuína, se a fé genuína, não pode ter a paciência. Não pode ter paciência. Você não pode ter a paciência. Para poder ter a paciência, para poder ter a paciência, você deve ter a base. A base. A base. Por quê? Por quê? Não há melhor que a vida eterna. Não há melhor que a vida eterna. Você já está passando anos e anos e anos, orando por isso e por aquilo. E você não obtê nada. Você está no sede. Você está no sede. Você é um bom irmão. Você é um bom irmão. L'un sede marido. Mais você, anos e anos, ninguém. Não havia nada. Agora Deus te testou. Meu irmão Deus te testou. Meu irmão Deus te testou. Meu irmão Deus te testou. Ele valia a pena que eu estivesse embora no mundo. Aí seria rápido casar. Como eu sou da mensagem. Eu preciso dar a dote e tudo isso. Então a coisa está complicada. A causa de paciência. Mas se você tem a fé genuína. Mas se você tem a fé autentica. Que é a base de tudo. Que é a base de tudo. Essa fé genuína produzirá a paciência genuína. Essa fé genuína produzirá a paciência genuína. Que os que esperam o Senhor. Que esperam o Senhor. Rénovam as forças. Rénovam as forças. Eles correrão como a aigle. E não se cansarão. Eles correrão como aigle. Eles correrão como aigle. Porque tes forças. Porque eles têm a verdura e a face. Eles são renovados. Essa renovação requerá a paciência. Tudo o que estou a dizer. É a vontade de Deus para nós. 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 Tudo o que sai na boca de William Branham. Tudo o que sai na boca de William Branham. Se você cria nisso. É a vida para vocês. Confiai-vos em Deus. Confiai-vos em Deus. E... Terão que? E... E você terão que? Confiai em Deus e confiai nos profetas. Não é isso? N'est-ce que? Confiai em Deus e... Confiai em Deus e... Confiai em Deus e... E nos profetas. E nos profetas. As denominações só têm uma parte. E não tem deus. E não tem deus. E não tem deus. E não tem deus. E nós temos deus. E quando temos Deus, temos o profeta, somos aguias, nós somos pequenos aigles. O profeta diz que quando Deus os criou, é para voar nas alturas, é para ir muito longe, para ir mais longe. Mas para ele poder voar, a aguias tem que ser testada. O aguias tem que ser prouvé, tem que passar por dificuldades, tem que passar por dificuldades. A mãe faz um ninho, ela coloca a boa mofada, ela coloca uma boa mofada, e depois de algum tempo, ela começa a retirar. E quando ela retira a mofada que ela meteu, as espinhas começam a picar, começam a picar, começam a penetrar. A mãe quer que a aguias possa voar. A mãe quer que os aguias possam voar. As dificuldades, as provas da vida, a aguias sai do ninho, a aguias quitte o ninho, a mãe coloca nas asas, a mãe regla as plas, ela voa nas alturas, ela se envolve nas alturas. E quando chega lá, ela larga a aguias, ela relaxa a aguias, as aguias começam a... tipo vai afundar, e a aguias começam a s'envolar como se ela ia tomber. Ela começa a dar a creda, ela começa a fazer des chutes, as dificuldades da vida, as dificuldades da vida, como é que eu vou fazer, como é que eu vou viver, como é que eu vou viver, como é que minha família será, como é que minha vida será, terminou para mim, a idade está avançada, e quando chega pronta, e quando chega pronta, e quando chega pronta para tocar o sol, para se briser, a mãe regla, ela vai por baixo, ela vai em baixo, ela estende as asas, e ela estende as asas, e as aguias, e as aguias, não tem como ser, as aguias, após, após a mãe regla, após, e a mãe regla, d manageri, de novo santo, a mãe regla, eu vou meודה l говорят, querida, não tem como é que a molha, pasamos pelos problemas, pasamos pelos辦法, passamos pelo fogo, passamos pelo deserto, Deus está a te provar Deus está a provar a tua fé Deus está a provar a tua fé para ver qual é o material no qual você é feito para ver se você mesmo compreendeu a mensagem ou não para ver se você sabe por que está a mensagem ou não então passe pelo teste passe pela dificuldade passe por provas ali a coisa começa a ficar difícil a pirâmide começa a ficar estreita devido às dificuldades da vida e dos problemas da vida as complicações do dia a dia será que valeu apelar uma mensagem? valeu apelar uma mensagem? valeu apelar mesmo a crer a mensagem? valeu apelar a mensagem? porque eu não estou vendo nada na vida quando eu estava no mundo valia a pena mas de que eu aceitava a mensagem as coisas se complicaram ficou muito difícil para mim Deus quer te provar para chegar até a paciência não há paciência sem passar por montagham não há paciência sem passar por montagham não há paciência sem passar por pôr você vai obter da paciência depois de ser sacudido após ser acudido por problemas da vida por problemas da vida por dificuldades talvez você possa falar a alguém esta manhã que está a passar a momentos como esse que passa a momentos como esse momentos difíceis da vida momentos que tudo está escuro momentos que tudo está escuro mas ele vê que ele tem priado nada, você está mais complicado a coisa parece ainda pior parece que a coisa está pior e ele parece que a coisa pior e aí os outros vão vir, você é burro e lá os outros voam e riu rus vinhos, você tem aviso a paciência em que? a paciência em que? que tipo de paciência? em primeiro lugar vamos ter paciência Se você tem fé genuína Então terá paciência genuína Por quê? Sabendo que a prova da nossa fé Obra paciência A prova da nossa fé Obra paciência Quando Deus diz algo Você o crê E ali termina o assunto E lá a fé é conclua Quando Deus diz alguma coisa Você diz amém E você diz eu creio E ali termina o assunto Não importa a luta Não importa a luta Não importa os ossos e baixos Não importa as montagnes Mas como Deus falou Eu digo amém O primeiro a ter paciência É o primeiro a ter paciência E Deus quer te dar a paciência A paciência que ele teve A paciência que ele teve Lá no princípio Ele teve lá no começo A Gênese Lá no princípio Produziu a paciência Produziu a paciência Eu quero ouvir o amém Eu vou ouvir o amém Passar o amém depois de an Passar o amém depois de an Passar o amém depois de an Não desanimou Não desistiu Não desistiu Não desistiu Para ele já havia luz Para ele já havia luz Para ele tudo estava terminado Para ele tudo estava terminado Nesta manhã Ce matin-ci Que ele é a luz Na tua vida Na tua vida Na tua vida Na tua vida Me ajuda a ser paciente Aide-me a ser paciente Quando Deus diz algo E que você o acredita E ali termina o assunto E lá-bas, a fé conclu Você deve ter paciente Hier à noite eu pedi a ele Que ele me curasse E hoje estou ainda doente E hoje estou ainda doente De a mesma maneira Onde está a paciente? Onde está a paciente? Onde está a paciente? Eu pedi alguma coisa A Deus ontem, e hoje não recebeu E hoje eu não recebeu Onde está a paciente? Então se trouxe a paciente E se você tem a paciente Se você tem a fé genuina Se você tem a fé genuina Você vai dizer Eu orei a Deus Eu pedi a Deus E Ele já me deu E Ele me deu E eu recebi E esta fé genuina Esta fé verdadeira E que provoca a paciente Eu te digo a paciência com Deus E a paciência com seu irmão A paciência com seu irmão A paciência com sua irmã A paciência com sua filha A paciência com seus filhos A paciência com sua família Essa paciência é um nível muito elevado É o nível mais elevado Abraham esperou 25 anos Noé esperou 125 anos Noé esperou 125 anos Moisés esperou 80 anos Moisés tende 80 anos Eles tiveram paciência Eu não sei Mas eu não sei Quanto tempo Combien de tempo Você vai ter que esperar Você deve ter que esperar Mas se você é um aigua Você tem a fé genuí Você vai ter paciência genuí Você vai ter paciência genuí Você vai ter paciência genuí Vejam ver Onde está a tua paciência Onde está a tua paciência? Onde está a tua paciência? Deus disse algo a Abraham E mesmo 25 anos depois E mesmo após 25 anos Não havia nada Mas ele cria Mas ele cria Ele foi paciência com Deus Ele foi paciência com Deus Sempre ponha o Senhor Adiante Lasse toujours Dieu devant E deixe ele Seja O passo seguinte E deixe que ele Soa o passo suivante Coloque Deus na frente Lasse Dieu devant E deixe Deus ser o passo seguinte E deixe que Deus Soa o passo suivante O passo seguinte Na minha vida E na minha vida Eu não sei Mas o importante Como Deus está a minha frente O meu passo seguinte Não depende Não depende de mim Não depende de mim O meu amanhã O meu futuro Eu confitir Eu não sei como é que será Eu não sei como é que será Mas o essencial Eu coloco Deus Eu coloco Deus Eu coloco Deus na frente Eu coloco Deus na frente Na dificuldade Coloco Deus na frente Tudo estará bem Tudo irá bem Estão a ver Voyez-vous Põe a Deus na frente Placez Dieu devant Sempre ponha o Senhor Placez toujours L'Eternel Deixe ser o próximo cruzamento Deixe ser o próximo cruzamento E estons ici Ponha-o sempre Placez-Lui Toujours devant Ele disse Que sucederia Ele disse Que cela Arriverá E cela Arriverá Voyez-vous Confia-nos Confia-nos L'Eternel Nous somos Des aigles E a fé genuína E a fé Verdadeira E a fé Verdadeira Produz La patience Vous devez Attendre Vous devez Avoir La patience Vous devez Avoir La patience A la Tempérance William Brand Où se trouve la pluie Si Noé N'avait pas De la tempérance En Noé Noé Ne pouvait pas Avoir La patience Si vous N'avez pas De la tempérance Il n'y a pas Comment avoir La patience Parce qu'on va Vous injurier On va vous Critiquer On va vous Critiquer On va Se railler De vous Noé A eu La patience Noé Noé De même De poeira Et de poussière Comme avant Et cela Pendant 120 ans Il a pas Il a pas Il a pas Dieu Sempre Prova La patience Dieu Dieu Prouve Toujours Notre patience Dieu Dieu A dit A Noé Maintenant Noé Quero que Te mette Na Arte Je veux que Tu entre Dans l'arche Parce que Tu veux faire Que les animaux Entrent Et Noé Tu entre Dans l'arche Et tu as fait Que les animaux Entrent Dieu Fechou La porte Noé Começou A transpir Dentro Da Arte Et Noé Regardait Il n'y avait Pas de pluie Il n'y avait Pas de pluie Là on venait Se critiquer Où est la pluie Où est la pluie Oh Noé Oh Noé Il n'y avait pas Comment Noé S'enfuir Parce que Dieu avait Enfermé La porte Dieu Enfermé La porte Avec Noé Là Dentro Et Noé A l'intérieur Dans l'arche Dans l'arche Il n'y a pas Comment s'en sortir Et l'arche De Noé Aujourd'hui C'est le message De l'heure Vous aurez Des difficultés Vous aurez Des écoutes Vous aurez Des épreuves Vous aurez Des oeufs Et des oeufs Mais laissez le message Rien Plus jamais Et Dieu Enfermé La porte Dieu Enmené La clé A Même si Vous voulez Retourner Vous voulez Retourner Non Il n'y a pas Comment Retourner En arrière Cela ne dépend Pas de qui Ville De qui Cours Il a placé Il a enfourné La porte Il a mené La clé Ville Ceux qui Pouva Je suis dans Le message Ville Ceux qui Pouva Ville Sors Sors Ville Je te gérer Je te gérer Encore Comment Je vais M'en sortir C'est lui Qui m'a appelé M'a placé Dans le message Il a La porte Il a La porte Pour Je suis dans Le message Je veux Tendre Ville Amène Qui Il a La Lumière La La Lui Lui O que a prova é que há a luz? A dificuldade que há a luz? A pobreza que há a luz? A misére que há a luz? A prova de minha fé. A prova de minha fé. Produz a paciência. Produz a paciência. Não é espére. Não é atente. ele passou o quarto dia e ele passou o quarto dia e nada de chuva e nada de chuva e nada de chuva ele disse está bem ele disse tudo vai bem sucederá cela vai arriver sucederá cela vai arriver os filhos podem vir papa os filhos podem vir papa como é assim então? como é assim então? será que mesmo você ouviu bem? est-ce que tu as mesmo bem escutado? olha só regarde esse mensagem esse mensagem é assim? esse mensagem é assim? ele teve paciência ele teve paciência ele teve virtude ele teve virtude ele teve ciência que Deus havia dito a verdade ele teve temperança Noé não se desanimou ele não disse como nós diríamos eu não sei o que estará acontecendo ele não disse que eu não sei o que irá acontecer ele já perdeu tudo ele já perdeu tudo Senhor as pessoas já não me querem eles já não me querem eu penso que será melhor sair e começar de novo eu penso que será melhor sair e começar de novo não, 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 não não foi assim ele não foi assim ele teve paciência Deus prometeu Deus os fará Deus os fará Deus os fará Deus os fará Ele fez por quê porque assim diz o Senhor assim diz o Senhor e a paciência com Deus e a paciência com teu irmão e a paciência com teu irmão e a paciência com você mesmo a falta de paciência a falta de paciência nós choquemos, brancamos, os gente a falta de paciência nós blessamos os filhos a falta de paciência Ficamos desanimados Ficamos desincorajados Ficamos desincorajados A verdadeira fé A fé genuína A verdadeira fé A paciência Você não tem diploma hoje? Patiência Você não tem espírito santo hoje? Patiência Você procurou, procurou para poder casar Você procurou, procurou para o mariagem Você não tem encontrado Patiência Deus está testando Deus está testando a sua vida E testando a sua vida Para ver qual é o material que você fez Para ver qual é o material que você fez E se você for paciência E se você for paciência Com Deus Tudo o que Deus prometeu Tudo o que Deus prometeu Na sua palavra Na sua palavra Arrivera O profeta está dizendo na mensagem O profeta diz na mensagem Isso é certo de Deus Isso é certo de Deus Ele diz assim Ele diz assim O que isto Chega Que lhe chegue Que lhe chegue bene Que cela Arrive en vous Très bien Brana Tabernacle Hoje estamos a falar Livre de Valet Tabernacle Aujourd'hui nous parlons Liste de la Valet Tabernacle E que nunca Se move de você Que cela Ne se déplace Jamais de vous Se você tem Preenchido Todos os requisitos Que Deus exige Se você remplisse Tudo o que Deus Demande E você crie Seu coração E você crie Seu coração Que Ele é Que Ele é Está Deus Somente Provant A tua fé Que Dieu Éprouve Seulement Votre foi Deus Éprouve Seulement Votre foi Pois Ele ama Explicar Explicar Para que esta fé Para que esta fé Produz Produz La paciência Para Deus Ver Na verdade Que Dieu Voie En vérité Que se você Estar Na stature De l'homme Perfeito Que vous Est A la stature De l'homme Perfeito Que vous A falta De paciência Manque De paciência Para que Que vous Ne donnez Pas Les pas Sûres Que vous Ne pouvez Pas Avoir De la Patiência Si Vous N'avez Pas De Tempérance Vous N'aurez Non Plus La Patiência C'est La Tempérance La Calme La Ma 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 La Circunstances Devant Les Circunstances Qui produisent Qui produisent La Patience La Base La Base N'a Pas De Tempérance Oh Vous Ne Serez Pas Patient Quand On Commence A Vous Ridiculariser Vous 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 Dez De 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 D'abord La Tempérance Et J'ai Après C'est La Patience Et La Foi Produit La Patience La Foi Produit La Patience La Foi De La Parade La Authentique Produit La Tempérance La Foi De La Parade De Dieu Et La Patience Vient Et La Patience Vient Seulement Quand Vous Passez Par Les Difficultés Passez Par Les Épreuves Faites Ceci Ça Ne Tient Pas Vous Touchez Ici Rien Dieu veut Vous Éprouver Dieu veut Vous Éprouver Ce matin Alors Rappelez-vous Qu'il Est Sa Parole De Être La Vérité Et Si Il Tient Le Pedido Para Faser Alguma C Et Si Vous Demandez De Faire Quelque Chose Et Que Vous Le Fait Alors Il Est Obligé De Garder Sa Parole Ne Reculez Pas En Disant Que Je N'étais Je Réçu Alors Je Reculez Je C'est Avoir Une Foi Pauvre Et Faible Ne Croyez Pas De Cette Faire Affermissez Votre Foi Vienne Ce Qui Poura Ma Foi Est Ferme Et Cette Foi Produit La Patience Moi Je Il Pleura Après Demain L'année Prochaine Il Faut Dix An Ici C'est Certain Dieu Promis Il Se Produira Comme Ça Et La Foi Que Vous Avez Dans La Parole De Dieu Va Produire La Patience La Patience Ici Maintenant Vient Un Moment Difficile La Patience Il Y a Celui Qui Dit Moi Je Perdi La Patience Vous N'avez Pas La Patience Vous N'avez Jamais La Patience Si La Patience Vient De Dieu Vous Aurez La Tempérance Vous Aurez La Patience Vous Aurez La Confiance Vous Aurez La Confiance Ceux Qui Espèrent L'Eternel Renova Suas For Renouvelle L'Eternel Correrão Et Non Se Cansarão Caminharão Marcherão Et Non Se Fatiguerão Jamais Non Vais Se Cansar Il Sabe Que Vais Chegar Là Sabe 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 Quero Ouvir Amén Quero Ouvir O Aleluia Quero Ouvir Glória A Dieu Espere Attendez Espere En Dieu Espere En Dieu Tenha Fé La Fé Descansará La Fé Se Repose En Dieu Tenha Confiance Et Esta Fé Produz La Patience Et Cette Fó Cette Fó En Dieu Que Est La Fé Donner Sa Patience Sa Patience Et Cette Patience Vous La Recevrez Au milieu De Difficultés Il Pas De Patience Si Vous Ne Passez Pas Par De Difficultés Si Vous Ne Passez Pas Par Le Lut C Cette Lut C Ces Épreuve Ces Difficultés De La Vie Vous Combattez Vous Lut Et Vous Lut Et Vous Êtes Affirmé Et Cela Éprouve Après Cela Vient La Patience Et Le Diagramme La Pyramide Va Vous Allez Monter De 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 A De A La Patience A De Moi A Attendre Devagar Mal Patience Patience Mente Frère Patience Mente Sœur Patience Mente Jeune Jean Patience Mente La Foy Commence 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 A Difficile La Chose Commence De 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 Que isso seja a tua oração nesta manhã. Que isso seja a minha oração nesta manhã. Se a promessa do Espírito Santo está tardar, espere que ela vai chegar. Tenha paciência com Deus. Tenha paciência com Deus. Tenha paciência com Deus. O próprio Deus tem paciência. Ele mesmo diz a paciência... com você. com eu, com a palavra. Tenha paciência com seu irmão. 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 E para ter paciência, você deve ter calma. Você não pode ter o amor divino se você não tem paciência. Você não pode ter paciência sem ter temperança. não pode ter uma superação sem a ver a vertice sem a ver a conhecimento se não tem fé tudo isso vai se subindo tudo isso vai se subir uma depois do outro degrado em degrado l'unos apres o outro e assim caminharmos como filho e filho de Deus e o que o arbeia e o que a pedido eu o que acredite amém eu não sei qual é o teu problema eu não sei qual é o teu problema hoje que seja ele a família que ele seja de casa do meu espírito do meu nível do meu nível Tudo requer a paciência. Eu liso o profeta. Tudo o que ele diz. Tudo o que ele diz. É a verdade. É o que se espera do Senhor. Os que esperam do Senhor. Renovarão as suas ações. Como o jovem cantou para nós. Como o jovem cantou para nós. Porque te abaste. O minha alma. Porque te abaste. Tu, mon ame. E tu te derranges. E tu perds de la calma. Não tens medo. Não tens medo. E esperam do Senhor. Porque te abaste. Porque te abaste. Porque te abaste. O minha alma. O tu, mon ame. E tu te derranges. Perder da paciência. E tu perds la paciência. Talvez não seja útil para você. Talvez não seja útil para você. alcanhar para você. Mas para alguém é importante. Para alguém é importante. Para alguém é importante. Para alguém é importante. Eu não sei a situação que alguém está passando nesta manhã. Eu não sei a situação que alguém está passando nesta manhã. Coloque Deus à frente. Que Deus esteja a frente. Deus quer que você chegue a paciência Para chegar a paciência Para chegar a paciência Para chegar a paciência Para chegar a paciência Deus deve provar a tua fé Deus deve provar a tua fé Você deve passar por luta Por montanhas Por fog Por esperança Por fe Por dificuldade da vida Para ver qual é o material que você fez Você vai encontrar sempre firme Você é horror, horror, horror E quem foi a paciência O que é nada A xo se empire Saber que Deus está testando Para ver se você vai chegar a paciência Para ver se você vai chegar a paciência La paciência Com Deus A primeira pessoa a ter paciência É Deus Que Deus quer esta paciência Que Deus quer esta paciência Que você tem Que Deus lê Que Deus possa te abençoe Que Deus vos benizes Nós vamos nos meter debout Eu tenho o culto seguinte J'ai o culto seguinte J'ai o culto seguinte J'ai o culto seguinte